Mary Moser, a Samantha Larusso de Cobra Kai, afinal de contas, quem é ela? Conheça agora toda a trajetória de sucesso da atriz, do nascimento até os seus dias atuais. Filha de Scott Moser, Contina Moser, Mary Martin Lee Moser, ou artisticamente como conhecemos somente, Mary Moser. Nasceu no dia 9 de maio de 1996, na cidade de Pineal Bluff, Arkansas, nos Estados Unidos. E tem dois irmãos, Aaron Parker e Laura Ashley. E ao contrário de muitas outras jovens de sua idade, ainda durante a sua infância, iniciou a sua carreira como atriz muito jovem. Aos 6 anos de idade, em 2002, é ainda em sua infância. Quando sua mãe, enxergando o potencial nela, a leva para participar de um casting para a televisão, para o filme Sinais da Touchscreen Pictures. E Mary é selecionada e interpreta no filme a personagem Burrice e assim dá o seu pontapé inicial em sua carreira como atriz com somente 6 anos de idade. Após seu pontapé inicial como atriz, dos 8 aos seus 9 anos de idade, Mary volta a atuar em 2004 na série Sem Um Rastro e em 2005 nas séries Ex-Frega, Monge Inconcebível, CSI Investigação Criminal, O Rei das Rainhas e NCIS. Mas se enganava quem pensava que a garotinha na ocasião parava por aí de arregaçar as mangas. Isso porque, além da atuação também, dos 9 aos 10 anos de idade, Mary Moster começa agora, além da atuação, a trabalhar como dubladora de animações. Após fazer as vozes adicionais da animação japonesa Pompocó, sendo seu maior destaque desde que ingressou também na dublagem de animações, a sua dublagem na animação Eloísa, a série animada. Que Mary dubla a protagonista Eloísa na ocasião. Tudo bem no trabalho? Tudo bem na vida pessoal de Mary? Só que não, pessoal. Se enganava quem pensava que tudo na vida de Mary Moster ia transcorrendo como um mar de rosas. Vivendo uma vida incomum ao dos jovens de sua idade nas telonas, durante sua infância e adolescência, Mary Moster teve que fazer constantes mudanças de escolas de forma forçada para adequar os estudos com sua agenda de trabalho. O que logo com isso acabava acarretando no fato dela ser vista sempre como a diferentona da turma. E com isso passar grande parte de sua infância e adolescência sofrendo bullying de outros de seus colegas com quem estudou. Abre aspas, sofri bullying. Eu mudei muitas vezes de escola porque eu estava trabalhando e isso fazia com que eu me destacasse. E nessa idade nem sempre é legal ser a pessoa que se destaca, ter que carregar esse rótulo. Então eu acabei sofrendo muito por isso. Eu precisava comer escondida no banheiro durante o recreio porque não tinha com quem ficar. Fecha aspas. Ainda em 2006, também aos seus 10 anos de idade, nossa jovem prodígio volta à atuação agora no filme Senhor Fixie, vivendo a personagem Cristine Pastore. Do período compreendido dos seus 10 aos 19 anos, Mary Moster acaba atuando em uma gama extensa de filmes, ao mesmo tempo que participa de diversas séries pontualmente e dubla também diversas animações. Porém, sem tanto brilho durante esse período todo. E aos 19 anos de idade, como nem tudo na vida se resume a trabalho, a atriz começa a namorar com também ator americano Brett Pierce. E assume em pouco tempo o relacionamento de forma oficial publicamente. Nessa mesma época também, porém, aos seus 19 anos de idade, Mary revela publicamente algo não muito legal. A atriz revela sofrer com diabetes tipo 1, uma doença ainda sem cura. E começa a fazer parte da JDRF, uma organização sem fins lucrativos americana para os estudos da diabetes 1. E começa logo assim a compartilhar em seu canal do YouTube também a partir dali suas experiências com a doença. Aos 20 anos de idade, já em 2016, Mary por mais de uma vez volta a atuar em uma série. No caso, na série de terror Freaking She, da Hulu. E subsequentemente, em 2017, aos seus 21 aninhos de idade na série Scorpion, da Viacom. Até que chega então o ano de 2018. O ano da grande virada. O ano do grande deslanche na carreira como atriz de Mary Moster. Quando a atriz, após fazer um cast sem grandes pretensões para a Cobra Kai do YouTube Premium, é selecionada. E atua na série vivendo uma das protagonistas, a Samantha LaRusso. E logo assim, subsequentemente, com o sucesso de Cobra Kai, acaba explodindo de vez em popularidade em sua carreira como atriz. E vivendo o ápice de sua carreira como atriz. Abre aspas. Quando fiz o teste para o papel em Cobra Kai, não tinha ideia do tamanho. Até brinquei com meu namorado, porque ele é o maior fã de todos os tempos de Karate Kid. Ele me perguntou o que eu estava fazendo naquele dia. E eu disse, ó, eu tenho um teste para algo chamado Cobra Kai. E ele disse, como assim? Você está brincando comigo. Como? Cobra Kai? Eu disse que sim, Cobra Kai. Eu disse que iria interpretar alguém chamada a filha do Daniel LaRusso. E ele surtou. Fecha aspas. E agora, pessoal, passados todos esses desafios, atualmente, em 2021, Mary Moster se encontra com 24 anos de idade. E atualmente está gravando a quarta temporada de Cobra Kai nos Estados Unidos. Prevista para estrear em 2022 apenas na Netflix. A atriz também mantém o seu relacionamento com o ator Brett Pierce atualmente. E bom, galera, essa foi a história de Mary Moster. A Samanta Larusso de Cobra Kai. E se você curtiu conhecer toda a trajetória, toda a história da Mary Moster, a nossa Samanta Larusso de Cobra Kai, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal e de deixar o seu like. E Mary Moster é isso aí. Vai com tudo. Fiquem todos com Deus. Abração e fui, galera. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau Tchau, tchau